Música A Justiça Eleitoral iniciou nesta segunda-feira a revisão do eleitorado em oito municípios do Estado. Em Brusque, Botuverá, Guabiruba, Itajaí, Jaraguá do Sul, Corupá, Balneário Camboriú e Camboriú, o comparecimento do eleitor é obrigatório. Os eleitores destes municípios devem agendar o atendimento no site do TRE Catarinense. Isso é uma política que a Justiça Eleitoral de Santa Catarina está adotando. Então, todos os municípios onde nós estivermos atendendo com biometria, será disponibilizado, já está disponível para vários municípios o agendamento. O eleitor que precisa de qualquer serviço da Justiça Eleitoral, ele deve agendar previamente no nosso site para que ele seja atendido com mais conforto e com horário determinado. A revisão do eleitorado é um procedimento realizado para a atualização de dados cadastrais, bem como a comprovação de domicílio eleitoral, onde se verifica o número verdadeiro de eleitores de determinada localidade. Dessa forma, é possível solucionar fraudes no alistamento e restabelecer a proporção de eleitores reais. A revisão do eleitorado é um procedimento para a confirmação dos eleitores que efetivamente têm vínculo com aquele município. E, além disso, ele é o momento em que é feita essa coleta biométrica para a atualização de todo o cadastro do Justiça Eleitoral, agora com fotografia e as digitais do próprio eleitor. Então, vai ser feita ou a mera revisão, se for o eleitor do próprio município, ou é feito no momento do alistamento ou até da transferência do eleitor para um desses municípios. Além dos municípios com revisão do eleitorado, outros 25 estão realizando o cadastramento biométrico de forma ordinária. Eleitores destes municípios também devem agendar o atendimento no site do tribunal. Os cartórios farão o atendimento no momento em que o eleitor procurar qualquer serviço da Justiça Eleitoral. Aí é sem um prazo definido. O eleitor, quando for fazer o seu primeiro título, for fazer uma transferência, já será feita a coleta biométrica. Mas, gradativamente, outros municípios serão incluídos no cadastro biométrico. Então, o eleitor, se o município já estiver com atendimento biométrico, é importante que você antecipe e já faça o agendamento e compareça. A implantação do cadastramento biométrico deve chegar a todos os municípios de Estado até junho. Então, é interessante que o eleitor acompanhe, verifique em que momento o seu município terá o cadastramento biométrico e aí sim, a partir desse momento, comparecer para fazer a sua atualização do seu título.